E aí galera, essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, esse é o canal Nigli Youtube de Clash of Clans, galera, então seja muito bem-vindo, se acomoda-se E aí galera do canal, eu sou o Nigli Youtube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Clash of Clans E galera, mano, hoje eu vim testar outras tropas, tropas, que é mano, de... Clash of Clans, galera, essa tropa é muito top, mano, que é agora o Gigante Esqueletro Mano, o Gigante Esqueletro é muito top, mano, Esqueletro é gigante, ele é nível 3 Então mano, vamos testar aqui galera, 3 Esqueletro gigante, mano, versus 1 Rei Bárbaro O Vinho galera, pra quem não sabe, o Vinho é um Youtube de Clash of Clans, ele testou 1 Esqueletro gigante versus 1 Rei Bárbaro Então vamos testar agora, vou explorar aqui galera, o Arcanjo, que tá mandando salve pra ele hoje, tá me ajudando bastante galera Mano, ele já tá aqui ó, olha pra você ver como que vai ser Vou clicar em atacar, e... vamos ver, vamos ver, vamos ver Então animais, antes de eu fazer isso, vamos fazer no que? Se inscreve no canal, clique nesse botão vermelho galera, aqui embaixo E deixa o like, você não vai perder mais nenhum vídeo de Clash of Clans, sempre coisas novas aqui no canal, certinho? Tá bom então, vou fazer mais inovação Joguei já, joguei, joguei, joguei aqui, tudo, 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 vamos ver o que que vai dar, tá? O gigante é lógico que não vai bater no Rei Bárbaro, por que galera? Também não sei, eu acho que não ataca a tropa Vai pra construções Poderia tá indo ali pra aquele negócio do Rei Bárbaro Mas calma, não acabou ainda galera, mano Ih, Rei Bárbaro, vai atrás dele Vai ter que ir atrás dele galera, pra poder deter, mano Vamos ver, ainda o Rei Bárbaro tá vivo O gigante que eu vejo tá vivo Será que vai morrer? Ei, tem um gigante vivo galera, tem um gigante vivo Olha quem venceu galera Então galera, quem venceu foi o Rei Bárbaro Como vocês podem ver aí no replay galera Mano, que pena hein Rapaz, eu pensava que era o Rei Bárbaro que ia morrer Eu pensava, era porque ia ter a bomba lá e ia explodir galera E DT, eu acho, por que que não Que não explodir, porque ele tem que ir mais pra sua casa O Rei Bárbaro Mas vamos aí galera, mano Esse foi o vídeo Se você curte vídeos assim de Crash of Clans Vendo várias dicas galera, notícias Que é onde que é o site aqui ó Várias notícias de construtor, tempo, morador de abase Mano, não perde o vídeo Vou tá postando no próximo vídeo galera, sobre esse barquinho aqui ó E aí ó, o barquinho já tá mandando eu construir Mas calma, eu só vou construir no próximo vídeo do canal Então não perca e se inscreve no canal aí mano Deixa o like nesse vídeo se você quer que eu continue aí E valeu, tchau, tchau E aí galera, mano Eu vou tá mandando um salve aí galera Para o Arcanjo, mano O cara que me ajudou a gravar o vídeo E esse aí também vai tomar um salve Esse aí galera é tudo de salve mano Mas o Arcanjo te ajudou Valeu é, salve aí Arcanjo Tchau, tchau